Assim que o Cris chegar em casa Em casa Assim que o Cris chegar em casa Então quer dizer que os três patetas aqui vão ser Negativo, não vai liberar nada não Pra quem não tá entendendo Agora no domingo Esses três patetas quase foram presos E quase foram presos Batendo por neta O que vocês estavam fazendo? Vem cá Complete o hino Assim que o Cris chegar em Tóquio Abre a boca aí, guerreiro Abre a boca Vamo lá Enguala, hein Amigo, jogou na tua boca, tu vai jogar fora? Seu madruga de quatro Seu madruga Seu madruga Seu madruga Seu madruga Muito bonita Tá trabalhando com o criado? Eu que... Não está brincando Strike one! É o que? É o que! Wey! É o que? Vamos tesouro, não se misture com essa jeshejsh! Godin Jes! Que bom seria se tivéssemos dois Godin Jes como você! Estão vendo, olha aí! Onhounhainhoinho! No seu pai! Eu sentei no pau! Que?! Eu tenho que pegar teu pau! Aí está uma coisa que eu gostaria de ver. Tem que ficar não, tem que ficar não, tem que ficar não. Você nem doeu. Volta pro seu lugar. E da próxima vez vai se for... Quico. Quero que você saiba que aqui o único que impõe castigo sou eu. Se um dia alguém quiser ser como eu... Então dá o cumburinhonho. Quico. Sim, professor. Diga um alimento que contenha fósforo. Jovem, velado. Foda-se. Os peixes têm peixes. Como assim? Não entendi. Mas o que não entende? De que é que adianta os peixes terem peixes que não podem foder baixo d'água. E você deveria comer muito professor girafales. Porque o professor girafales é um dos alimentos que ajudam a melhorar a biologia. Então o Kiko precisa comer todo dia. Porque eu vou acabar comendo seu fú. Nem me interessa. Foda-se. 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 Forcas, guaranás e bomba depois. É, é. Senta aí. Bom, vamos começar de novo. Godinez. De novo? Vamos agora passar uma aula prática de sociologia. Algum de vocês poderia me dizer o que é isto? É um país da Europa. Respondi bem. Bom, sim. Mas eu me refiro ao que está dentro do frasco. Chaves, diga. Jorge pela cabeça. Quê? Jorge. Muito bem. Que bom seria se tivéssemos dois alunos como você. Jorge. Poderia me emprestar? Prestar o quê? O escorpião. Para que você o quer? Para que minha mãe veja. Mas veja como? Como? Aqui tem muita putaria. Olha essa. Os xixis queimados do professor. Carabina. Agora sim, já falta pouco para eu ganhar a minha bola quadrada. Você pode me fazer um favor? Quadrada. Vamos lá, campeão. Mais uma cestinha para a sua equipe. Quero que de vez em quando você dê um cozinha. Quico, Quico. Não entendi. Ixi, Chaves, agora eu não posso porque tenho que vigiar os chifres do professor Girafales. Quico. Quero? Não entendi. Bom, por enquanto não, né? Então. Minha mãe ainda está preparando. Não entendi. Sim, mas o professor Girafales não sabe, hein? Eu vou te explicar. Entendeu? Não entendi. O que foi que você não entendeu? Não entendi. Ai, xox. Você vai me dar? Antes me diga se você vai gostar. Você vai me dar? Pô, é que eu não sei se eu vou te dar. Você vai me dar? Pô, eu não te dou. Fica sabendo de uma coisa, viu? As crianças que contam mentiras ficam pretas. Ah, as crianças que contam mentiras ficam pretas? É, e a sua vai ficar preta com uma tijolajada. Que tijolajada? Toma! E te bati para que aprenda a respeitar os mais velhos. Por acaso não sabe, seu Madruga, que as pancadas constituem um método anacrônico obsoleto em todos os sistemas pedagógicos? Por que acha que vai melhorar a educação do Chaves à base de pancada? É, sabe, seu Madruga, eu lhe explicaria com muito prazer o que quis dizer, só que eu tenho um encontro com Dona Florinda. Que bom que falou nela. Que bom que falou na Dona Florinda. Sim. Por quê? Porque me lembrou que a França é a capital da Europa. Sim, mamãe, eu vou. Eu. Eu? Que história é essa de eu? Deve dizer... Ai, não vou. Professor, que tipo de homens vem a casa de Dona Florinda? O padeiro, o pássogueiro, o timpadoreiro. Ah, e o leiteiro. Hã? Por que o senhor perguntou? Hã? Que pego foi esse? Que pego foi esse, que eu posso... Deve estar bêbado. Será que... Será que não dá pra comer os chifrinhos mesmo queimados? Que ainda deve estar gostoso. Kiko, eu tô te falando. Mamãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã Obrigado.